Olá, eu sou a Raíssa Terra de Faria, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Sou orientada pela professora Eleonora Issetz e integrante do Laboratório de Ecologia e Comportamento de Mamíferos. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de mestrado, Ecologia de Felídeos no Parque Estadual de Campos do Jordão. Na Mata Atlântica, as espécies de felídeos, popularmente conhecidas como felinos, estão muito ameaçadas de extinção pela perda de hábitat, atropelamentos, fragmentação e o mercado legal de peles. Em Campos do Jordão, a Mata Atlântica possui algumas características diferentes do restante do sudeste. A presença de araucárias, um terreno elevado e temperaturas mais amenas, tornam o ambiente único no estado de São Paulo. Em meu projeto de mestrado, vamos investigar como as espécies de felídeos utilizam as diferentes paisagens do Parque Estadual de Campos do Jordão. Para estudar esses incríveis animais, utilizamos armadilhas fotográficas. Elas são colocadas na base de uma árvore ou de uma estaca e possuem sensores de calor e movimento, que as permitem tirar fotos quando o animal passa. Assim, conseguimos estudar bichos que são muito difíceis de ver. Esperamos encontrar a onça parda, a jaguatirica, o jaguar bundi, o gato maracajá e o gato do mato pequeno. Acreditamos que existam diferenças entre os gatos pintados, que usariam mais as florestas e teriam hábitos mais noturnos, diferentemente dos gatos não pintados, que usariam, além das florestas, áreas mais abertas, podendo estar ativos também durante o dia. Também vamos investigar a dieta, através da coleta de fezes. Felídeos são animais que muitas vezes deixam suas fezes em locais expostos, justamente para marcar seus territórios. Assim, através das fezes, podemos verificar que tipo de presas eles estão consumindo. Ossos, dentes, bicos, penas, garras, escamas... Todas essas partes são importantes para identificarmos corretamente as presas. Estudos de dieta e ocupação da paisagem são muito importantes para elaborarmos estratégias de manejo, especialmente em parques como o de Campos do Jordão, que recebe milhares de turistas anualmente. Nosso trabalho poderá contribuir para atividades de educação ambiental, indicar zonas mais adequadas para o turismo, fornecer informações importantes para a conservação de felídeos e ajudar a compreender melhor a vida desses animais magníficos.